Todas as vezes que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, tinha ao menos um jogador do Palmeiras no elenco. Em 1938 que tinha Luizinho Mesquita, em 1950 tinha Jair Rosa Pinto, em 1954 tinha Humberto Tosi, Rodrigues Tatu, em 1958 tinha Mazola, Grande Mazola, em 1962 tinha Djalma Santos, Vavá, em 1962 também tinha Zequinha, em 1966 tinha o Grande Djalma Santos, em 1970 o Leão, em 1970 o Baldoche, em 1974 o Leão, em 1974 o Luiz Pereira, em 1974 Alfredo Mostarda, em 1974 o Leivinha, em 1974 também o Admir da Guia, em 1974 também o Cesar Malu, em 1978 o Leão, em 1978 Jorge Mendonça, em 1986 o Leão, em 1994 Zinho, o Mazinho, em 2002 o Marcos e em 2022 agora o Everton.